Distribuição Focos Filmes Somente algumas pessoas conhecem o meu segredo Entre eles, a Esperança da Luz, Madame Riso e Corujito Juntos, eu e meus amigos da Grande Rebelião Tentamos libertar Eteria das terríveis forças de Horda No último episódio, o He-Man foi capturado pela Horda Que queria tirar toda a sua força para dar energia a uma arma perigosa E enquanto a força de He-Man era tomada Algo de estranho estava acontecendo com a Dora, um membro da Horda A feiticeira entrou em contato com ela através da Espada da Proteção E disse a ela que teria um grande destino E que He-Man era, na verdade, seu próprio irmão Ansiosa para salvar He-Man, a Dora usou a espada Se tornando assim, She-Man, a princesa do poder E também transformou seu cavalo espírito no unicórnio voador chamado Ventania Juntos, She-Man e Ventania salvaram He-Man e ajudaram a destruir a arma secreta da Horda Mas quando ela contou a He-Man que era sua irmã, ele ficou muito surpreso E agora, o episódio 4 de A Espada de She-Ra Reencontros, versão brasileira Centauro Mas eu não entendo Você disse que era minha irmã Eu nunca tive uma irmã Eu sei como se sente Eu nunca sonhei que tinha um irmão Mas quando a mulher na espada me disse isso Eu sabia que era verdade Mulher na espada, deve ser a feiticeira Deixe-me ver a sua espada Feiticeira, está me ouvindo? Saudações, He-Man E para você também, She-Ra Veja o que completou a sua tarefa, He-Man Completei, mas tem outras coisas que não sabemos Então escutem, e eu lhes direi tudo Há muitos anos, nasceram os gêmeos de Randor Rei de Eternia e de sua rainha Malena Estes bebês eram vocês, Adam e Adorno Meus pais, meus pais verdadeiros Ter duas crianças maravilhosas Trouxe grande alegria para o rei e a rainha Mas essa alegria logo foi transformada em tristeza E a causa dessa tristeza foi uma força de outra dimensão Uma força conhecida como a Horda A Horda, em Eternia Liderada por um tirano cruel chamado Hordak A Horda tentou conquistar Eternia Mas eles não eram páreo para os corajosos soldados do seu pai E para a mágica do castelo de Grayskull Então Hordak arquitetou um plano terrível Ele sabia que vocês dois eram destinados a algo especial Embora não soubesse exatamente o que Então ele entrou no palácio determinado a roubar vocês dois Com ele estava seu pupilo favorito, o esqueleto Então o esqueleto já era um membro da Horda Hordak tinha acabado de pegar a dor de seu berço E estava prestes a pegar o Adam também Quando o mentor entrou no berçalho O mentor tentou impedi-lo Mas Hordak fugiu com a Dora Para se salvar O esqueleto traiu seu professor E contou qual era o caminho para a base secreta da Horda O mentor e eu fomos lá Esperando resgatar a Dora Mas chegamos tarde demais Vocês podem ter nos derrotado Mas nunca mais verão esta criança Procuramos por você por muitos anos, Adora Mas não conseguimos achar a dimensão Para a qual Hordak tinha fugido Para culpar o Adam da dor de sua perda Eu lancei um feitiço que apagou a memória Do seu nascimento da lembrança do povo Somente o rei e a rainha, o mentor e eu Sabíamos o segredo E agora, agora você ganhou a espada da proteção E se tornou Xirra Como estava escrito no seu destino O resto é com você Quer ver nossa mãe e nosso pai, não é? Mais do que tudo Mas não posso simplesmente deixar Eteri A rebelião precisa de mim Você tem que decidir agora Quando quiser voltar Apenas entre em contato comigo de novo Através da espada Adeus, querida filha de Eterno Minha vida inteira mudou por causa dessa espada Eu sei Você devia se dar um tempo para poder pensar nas coisas Mas tem uma coisa que você pode fazer agora O que é? Dar um abraço no seu irmão Não seja boba, cintilante Você que é bobo se acha que pode me impedir, arqueiro O que está acontecendo aqui? Adam, você voltou E ele capturou a capitã Adora Bom trabalho, Adam Com ela em suas mãos, nós podemos fazer um trato com Hordak Desculpe decepcioná-los, mas... Adam Pare com isso, Fakato, pare Imagino que seja um amigo seu, irmão Irmão? Irmão? Isso mesmo Adora é minha irmã Ela serviu a Horda por causa de um dos feitiços maléficos da Sombra Mas eu o rompi E de agora em diante eu estou com a rebelião Oh, bem-vindo ao lado certo, querida Você pode ser de grande ajuda para nós Eu farei tudo o que puder Talvez possa começar convencendo a cintilante De que é uma grande bobagem tentar resgatar a Rainha Ângela da Montanha de Talon Quem é a Rainha Ângela? A mãe da cintilante Ela era a soberana da Lua Clara, o último reino que caiu nas mãos da Horda Ela desapareceu durante a batalha Um de nossos espiões descobriu que ela é uma escrava de Runga A líder das árpias na Montanha de Talon Mesmo se chegarmos à Montanha de Talon, não podemos enfrentar as árpias Elas são muito poderosas Nós temos que tentar Ela é minha mãe Não posso deixar que continue uma escrava daquela monstra Runga Claro que não Mas nós iremos resgatá-la Ah, o quê? Devia deixar isso comigo e com o Adam O que você acha, irmão? Boa ideia Obrigada A vocês dois Cansado, Ventania? De jeito nenhum Eu adoro voar Eu também Olhem Lá está A Montanha de Talon Parece que temos visita Hã? Ieda Alerte a nossa irmã Temos que receber estes intrusos apropriadamente Agora mesmo, Rainha Runga O que acha que eles querem? Talvez tenham vindo para salvá-la Querida Ângela Parece abandonada Vamos olhar mais de perto Desça a Ventania Prepare-se Não estou gostando disso, Irmão E nem eu Atrás deles Em nome de Runga Esta é a recepção que eu esperava Depressa, Ventania Estão chegando muito perto E tem mais velas na frente Ventania Precisamos de um voo mais acrobático Vamos para aquela torre à esquerda Tudo bem Eu já estou indo Ainda estão nos seguindo E se não me engano Aquelas na nossa frente Devem tirar aquela esquina agora O que significa que devemos subir Ventania Eu diria que esta foi Uma manobra e tanto Inúteis Não servem para nada Suas servas infelizes Acharam alguém a sua altura Isso mesmo Rei enquanto pode, Ângela Eles podem ter vencido as minhas pobres irmãs Mas eles ainda têm que lidar comigo A sala do trono de Runga deve ser atrás dessas portas Vamos até lá só dizer um oi Veja, aquela deve ser a Rainha Ângela Rainha Ângela Estamos aqui para libertá-la Que vontade da sua parte Idiota Poxa, a mágica dela tem uma força e tanto Então vamos mostrar a ela a nossa força, irmã Peguei vocês agora Vamos tirar este sorriso da cara dela? Vai ser bem divertido É, muito bela essa vista Vou ensinar vocês dois a não mexerem com Runga Monstra Vamos cruzar as espadas Muito bem, Monstra Onde está a verdadeira Ângela? Ela está atrás do trono Calma, Vossa Majestade Eu vou libertá-la Obrigada, poderoso guerreiro Meu nome é He-Man Pode tirar esta coleira do meu pescoço, He-Man Não deve ser tão difícil Pronto Era esta coleira que estava me impedindo de usar a minha mágica Mas agora que ela não está mais Ela é magnífica É melhor irmos embora Tem uma certa jovem chamada Cintilante Que está muito ansiosa para vê-la Cintilante, minha filha Apenas sigamos Mas que dia lindo por hoje Eu estou tão, tão feliz Isso é lindo, não é? Mãe e filha juntos E agora o que está pensando, irmã? Estava pensando Com a rainha Ângela de volta A rebelião terá muito mais chances contra a Orbe E você pode concordar em fazer uma viagem de volta à Eternia comigo Quando gostaria de partir? Imediatamente É cedo demais? Quem é? Um homem e uma mulher em cima de um cavalo Pegue, dê uma olhada Espera, eu conheço aquela mulher É a Capitão Adora O Horda que estava procurando por ela É melhor conferir Sim Quer dizer que a mamãe e o papai não sabem que você é o Rimin? Não E também não deve contar a eles que você é She-Ra Está bem, Adam Se acha melhor Quando chegamos no portal? Naquela colina É lá que entramos em contato com a feiticeira E pegamos o caminho de casa Então Adora está com os rebeldes agora, não é? De que adiantou os seus feitiços? Foi aquela maldita espada que o He-Man deu a ela Se eu tivesse descoberto o seu segredo antes daquela mulher guerreira aparecer e roubá-la Vou pegá-la também Mas agora é a Adora que eu quero Está pronta? Adam, você acha que o papai e a mamãe vão gostar de mim? Adora, eles vão amar você Agora vamos indo Espere por mim, Adam Blarstein Mas o que ela está fazendo? É o portal dimensional Ela está deixando esse mundo Não, não, não vou deixar que escape de mim Pegue os controles Bem-vinda de volta à Eterna, princesa Princesa? Claro, você é filha de um rei e de uma rainha, não se lembra? Bom, vou levar um tempo para me acostumar com isso Adam, eu falei para o seu pai e sua mãe que você está em uma missão para mim E que voltará com uma surpresa É, que seja uma surpresa boa Não tenha medo, querida Eles ficarão tão felizes em vê-la como eu estou Na verdade, mais ainda Maldição Preciso controlar melhor a minha forma de foguete Onde posso estar? O castelo de Grisco? Pelo mundo da ordem, estou de volta à Eterna Muito bem, Adam Fizemos o que pediu Agora, onde está a sua surpresa? Teremos que esperar o dia todo? Muito bem, já podem abrir os olhos Quem é essa? Mas isso é impossível É sobre o... A Dora Mãe, pai Minha filha Minha adorável e doce filha Filha? Eu não estou entendendo Ora, ela é a Dora A irmã gêmea do Adam E ela voltou depois de todo esse tempo Oh, olhe para você Como você está adorável Oh, mãe Estou tão feliz pelo Adam ter me trazido aqui Filho Quero que você saiba que hoje Você fez de mim o homem mais feliz de toda a Eterna A família real de Eterna está completa novamente E pelos ancestrais, eu juro que nada nos separará de novo Filhos Mudou desde que estive aqui da última vez Será que é porque o meu velho pupilo ainda está aqui? Ah, minha velha sala do trono Minha sala do trono agora, velho amigo Esqueleto, que bom vê-lo de novo O que o traz de volta a Eterna depois de todo esse tempo? Eu vim atrás de um traidor da Horda E parece que acabei achando mais um Ah, você melhorou desde que nos vimos da última vez, meu pupilo Mais do que o suficiente para enfrentá-lo, meu velho professor Eu consegui O mandei de volta para a dimensão dele Eu consegui Achou que ia derrotar o seu velho mestre tão facilmente, esqueleto? Nós ainda não acabamos Espere É burrice nossa, lutamos assim Você me deixou sozinho nas mãos de nossos inimigos E você me traiu com esses mesmos inimigos, então estamos quentes Ah, talvez você tenha razão Mas quem vai conquistar a Eterna agora sou eu A Horda não ficará com ela A Horda não tem mais nenhum interesse neste mundo Eu só estou aqui para capturar o traidor de quem lhe falei Este traidor, quem é ele? Não é ele, é ela É aquele bebê que eu roubei do rei Rando A princesa Adora O quê? Chega! Agora, pela última vez, me ajude a capturar a Adora e a voltar para o mundo de onde vim E eu o deixarei em paz Ou então... Ah, suas ameaças não me assustam Mas eu vou ajudá-lo só para ficar livre de você Achei que ia entender o meu lado Sabe, esqueleto, a sua crueldade quase se compara à minha Juntos nós faremos com que os idiotas de Eterna tenham uma vida miserável Ora, será exatamente como nos velhos tempos Sim, sim, como nos velhos tempos Continua E agora, algumas cenas emocionantes do episódio 5 de A Espada de She-Ra Cuidado! Cuidado! Santa Lia! For the honor of love We have the power, so can you 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 Obrigado.